Salve galera, tô com o Las Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Next Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Já deixa o likezão pra fortalecer antes que você se esqueça Basta o likezão aí, beleza? Hoje eu vou comprar o passe aqui e vamos informar aí se vale A galera se perguntando assim, que dar que tá valendo a pena esse passe, né? O porquê, né? Tá meio fraco Beleza galera, já de início de vídeo vale a pena sim, tá? Eu vou comprar ele aqui pra vocês e vou explicar o motivo, tá? Certo? Vamos colocar ele aqui agora, tá galera? Aqui só as recompensas que a gente vai adquirir é quando a gente compra ele, né? Certo? Pra quem não tem skin, galera, vai vir todas as skins aqui do pacote do infinito O pacote do infinito ele tá muito bom Mas pra quem não tem as coisas, que nem eu já tenho, isso aqui pra mim tanto faz Pra mim as moedas, aqui já vem 200 moedas no passe Vem 20 rações no passe Pra mim já vale muito a pena isso, né galera? Fora os outros itens aqui também, que você pode tá adquirindo aí Pacotes de modificações, né? Armas aí, ó É... É... Aqui, ó Engrenagens, né? Até se fugiu Chumbo, galera Placa de chumbo pra você poder tá fazendo bunker Cachorros raros Poderia colocar o corj aqui, mas sumiu esse corj Algumas armas, placas Então, o passe em si, galera Tira na mochila tática, né? Não vale a pena Porém, ele tá muito, muito, muito fraco Muito inferior aos outros Isso convenhamos, né? Olha, tá saindo E ainda vem também as 50 plaquetas aqui Pra gente poder tá abrindo com os mercenários, tá? Eu vou comprar aqui Vou abrir as plaquetas dos mercenários E vamos ver o que a gente vai conseguir Se tem chance de pegar o item lobo, né? Caraca, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que eu perdi uma caixa, tá, galera? Que eu ia comprar Eu ia comprar o passe aqui pra juntar com ela E tava faltando, acho que 11 horas E já se passou Deixei muito Porque muito tempo Acaba esquecendo Acho que eu perdi uma caixa Mas não tem problema, não E aqui na loja mesmo Também se a gente poder É... Se a gente ver Cadê? 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 Dinheiro, né? Dinheirinho Dinheiro, dinheiro É... As moedas Aí só 50 moedas já sai A 6 reais, né, galera? Se você adquirir É... Três pacotes desse daqui Já vai dar o preço do passe, hein? Praticamente, né? E o assentamento... Aqui, ó Que da temporada aqui Cadê as rações? Se você for comprar também, ó As plaquetas, ó Tá? Ah, não Isso aqui, ó Cadê as plaquetas? As plaquetas aqui 5,99 cada uma, né? E aqui também as rações Cadê as rações? As rações aqui Elas são... Ó, o valor do passe Ela vem em total de 20 rações Então, né? Eu gosto muito de comprar o passe Por conta disso daí E de outros benefícios aí Que eu vou mostrar pra vocês aí agora, tá? Deixa eu comprar o passe aqui Eu já volto com vocês E prontinho, galera O passe já foi adquirido com sucesso aí A gente teve acesso premium A temporada Os outros itens aí também, tá? E tem bug do passe, mano Que ele tá funcionando Funciona nessa moedinha aqui, ó Eu perdi, né? Porque eu já não pode ter junto, né? Aqui não tem Ó, tem nessa moedinha Vou fazer bug aqui Acho que só nas moedas Agora que vai ter o bug do passe, hein, galera? Tá bem fraco, hein? Ó, só nas moedinhas mesmo, né? Vamos lá Vamos pegar as nossas recompensas Tudo aí, mano Sucesso demais, né? Deixa eu já evoluir aqui As plaquetas aqui agora E a gente vai lá no VIP, tá? Ó, o VIP, galera A gente tem acesso aqui a 7 dias Eu já tô quase chegando no VIP 9 Tá? Falta pouca coisa, hein? É, 80 pontos aí Mais uns passes aí, né, galera? Beleza? É... E a gente tem acesso lá A área VIP agora, né? É... Skins Nada de novo, né? Porque eu já tenho, né? Então vamos lá na... Vamos abrir as plaquetas ali E vamos lá na área VIP Já tô até com uma arma aqui agora, tá, galera? Pra mostrar os itens aí Que a gente ganha lá Possivelmente a gente ganha, né? Beleza, galera? Um benefício muito bom Que a gente tem aqui É de direto no posto de gasolina Sem gastar energia, né? Ó, então a gente consegue Tá pegando vários É... Farmando vários locais aqui Até lá no ATV, né, galera? Se você ficar farmando no Pan Depois você volta Até o posto E gasta menos gasolina Aí, né, mano? Deixa eu ver aqui As plaquetas dos mercenários Eu nem comprei, né? Cadê? É, assentamentos Aqui, ó Tem 50 que a gente acabou de ganhar, né? Só acho que só vai dar pra comprar 10 caixas, tá? Ó, 10... Eu acho que é só 10 caixas mesmo, tá? Que a gente ganhou ali agora, né? Vamos abrir as 10 caixas Você vai meter água sorte, velho Por favor, vai lá Shazam! Ih, o Shazam não foi muito bom não, hein? Papai, falei, mano Vou mudar, cara Shazam é... Mas sendo que o Zequinha Já deve ter um monte de contrato Já do Zequinha, tá? É... Não foi tão interessante não, tá? É... Agravou felicidade demais O Shazam parece que não foi legal não, mano Vou ter que pensar em outro grito Eita, filha Chegamos aqui no posto Beleza? A arma que é... No VIP 5 você tem acesso A bancada de reparos, tá? Certo? A sua bancada de reparos A gente consegue colocar aqui, ó Espera 24 horas, né? Dependendo do seu... Do nível aí que você tiver no VIP Você consegue reduzir esse tempo aí Pra 12 horas, né? E agora aqui tem essa roleta Eita, parece que mudou alguma coisa, né? Parece mesmo, espinho Acho que era assim mesmo, não Não lembrado não, tá? Vamos lá As recompensas aqui parecem estar as mesmas Só deveria remover essas tampinhas, tá? Vamos lá Boa! Beleza! Sucesso, tá, mano? Foi a menor premiação aqui das moedas sochas Mas não caiu tampinha É motivo de comemoração, tá? Qualquer outra premiação que vem ali, cara Eu comemoro Porque as tampinhas ali Não vale a pena, né? Sem, sem, com essa tampinha É tirar onda com a nossa cara, né? Não, 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 senhora É... Ó, titânio, tá? Então a gente tem aqui agora Eu tô com 700 Pode ver as tampinhas sochas A gente só consegue ali, tá? Vou comprar aqui o titânio E é só Tá? Aqui também tem barra de aço Até que tá barato Até que as barras de aço Tá, galera? Mas o que eu tô comprando aqui é titânio E freixo por enquanto, ó Pode ver que eu não tô com nenhum kit Certo? A gente acabou de ganhar 20 kits Para lembrar que essas bancadas aqui Elas liberam Conforme o seu nível Aqui, tá? Do VIP Beleza? Eu tô no VIP 8 Então eu já liberei bastante coisa Tá, galera? Certo? Tem um vídeo aí Explicando tudinho Sobre o VIP, né? Aqui a gente tem alguns itens Bem, mano Bem, bem Muita frutinha aqui, tá? Ó E um pouquinho de cenoura Eles deveriam tirar essas frutinhas E colocar só algo útil, né? E isso aqui a gente tem chance Vamos ver o que vai vir agora Aumenta a vida máxima, tá? Então ficamos com 130 de vida Às vezes pode aumentar a sua armadura Pode te dar um reanimador Pode melhorar a sua velocidade Pode te dar chance de encontrar itensários aí, né, galera? E essa moto aqui a gente já tem, tá? Então essa aqui seria a nossa área VIP, né, velho? Deixa eu abrir, deixa eu ver aqui as caixas aqui Que ele te recebeu os itens Foi só esse mesmo? Ou foi essa aqui que eu acho que eu perdi? Vai, galera? Vai, gente Ia garantir uma arma dessa pra mim, tá? Eu mosquei porque eu ia comprar Ia ficar mais 20 dias Ia ficar duas caixas com 20 dias, né? Mas eu deixei, ó Pacote infinito raro Esse daqui falta dois dias ainda, né? Conforme a gente for evoluindo ali Eu vou abrir essas caixas tudo aqui Fazer um vídeo abrindo essas caixas O que vocês acham, galera? Concorda que eu faço um vídeo abrindo essas caixas? E deixa o likezão Beleza? Fica ela sem tempo, mano Embaçada Essas daqui até que dá pra deixar guardada Pra fazer algumas coisas ali Essas caixas de tempo aí que o filho tá tirando Tá bom, galera? E tá bom Então tamo junto Grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau! 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 Obrigado.